Oi, amigos, bem-vindos. Eu sou Denise do canal Dadey. Olha, pessoal, por que eu estou aqui hoje? Veja o que eu quero mostrar para vocês. Olha aqui esse cacto, como é que está de florzinha. Olha, todo florido. Não podia deixar de mostrar para vocês. E eu não tenho como mostrar todos floridos ao mesmo tempo, porque às vezes um já fechou, o outro já abriu, né? Olha aqui esse aqui. Olha o tanto de pontinhos vermelhinhos, gente. Vai encher de flor. É um presente, né? Olha que lindeza. Olha aqui a florzinha que esse aqui vai dar, gente. Olha o botãozinho. Muito lindo, né? Olha, esse aqui nunca tinha me dado flor. Olha, que gracinha. E esse aqui também, gente, olha o botãozinho. Tão vendo? Ah, eu não podia deixar de compartilhar com vocês essas lindezas. Só passei mesmo para dar um oi e para não deixar de mostrar para vocês tanta coisinha delicada e linda. E já que eu estou mostrando flores, olha que coisinha mais delicada, gente. Olha aqui. Olha aqui. Que coisinha linda. Ah, não. Olha aqui que coisinha. É muito linda, né? É do C. Devera e My Allen. Olha, está com mais uma açozinha aqui. Muito fofinha. Tem mais com flor. Deixa eu tentar mostrar. Olha esse, Francesco Balte. A florzinha dele também comparece com a da outra. Muito lindo, né? Vejam esse. Olha o que ele soltou. Não sei se isso vai ser uma flor, o que é isso, mas eu estou adorando ver. Só passei mesmo para dar um oi e para não deixar de mostrar para vocês tanta coisinha delicada e linda. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. Tá bom, pessoal? Bye! Hora que eu ver que a flor abriu, se eu tiver oportunidade, se eu ver, se estiver perto, eu quero mostrar para vocês essas flores abertas. Aqui tem esse que já abriu, mas está bem fechadinho agora. Mas na hora que eu tiver oportunidade, se eu conseguir pegar eles com as flores abertas, eu quero mostrar para vocês. Bom? Tchau, amigos! Tchau, amigos!